Por que você não toma vergonha nessa cara? E para de inventar nessas conversas sobre mim Eu ligo chorando pra você de madrugada E a gente acabou, mas não aceita o nosso fim Ô amiga, prego batido e ponta virada Não tem recaída, eu posso é sofrer Ô amiga, prego batido e ponta virada Não dou colher de chá, é bom você aprender Não peço arrego a ex-amor Passado fica no passado Eu só olho pra trás pelo retrovisor Posso chorar uma semana e beber mais de um mês Eu não corro atrás de ex Eu não corro atrás de ex Se não deu certo na primeira, não dá na segunda vez Eu não corro atrás de ex Eu não corro atrás de ex Não peço arrego a ex-amor